MÚSICA 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 Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao e-mail de hoje, dela que diz assim... Queria falar um pouco de minha história, pois eu só comecei a melhorar quando comecei a ver seus vídeos. Oh, muito obrigado, viu? Eu sou do Paraná, tenho tantos, 44 anos, aí ela fala o dia que ela faz aniversário, se você ler meu vídeo no meu aniversário... Uh, minha querida... É para bater a data disso aqui, é por ordem de chegada, então sinto muito, não tem como. Eu namorei um moço 10 anos mais jovem que eu e, porém, o relacionamento foi distante. Eu via ele quatro vezes ao ano, mas como eu gostava, eu esperava ele sim. Ele tinha muitos ciúmes, me controlava mesmo que distante, no relacionamento à distância, né? Só hoje percebo que o ciúmes era uma doença, porque eu não sou popular nadinha, mas eu decidi terminar com ele no início de março de 2014. Mas ele surtava quando eu decidi terminar, e dessa vez ele aceitou muito rápido. Eu estranhei, embora achasse que fosse sobrar amizade entre nós. Porém, ele começou a me maltratar, tanto que eu pedi para que voltássemos. Mas ele disse que não, que o coração dele estava no gelo e tal. Mas ele não quis voltar, e daí eu fiquei muito doente, não comia, não queria mais nada. Só que eu sou orgulhosa, não podia ficar implorando por ele, não. Não, não é. Aí, não é questão de ser orgulhosa. A gente tem que mudar os termos. Ah, eu sou orgulhosa, não ia ficar implorando por ele, não. Mude os termos. Não é questão de, então, eu estou sofrendo porque eu sou orgulhosa, porque eu não vou ficar implorando por ele. Mude os termos. Eu não vou ficar implorando por ele, sabe por quê? Não é porque eu sou orgulhosa, é porque eu tenho amor próprio. Eu não vou ficar implorando pelo amor de ninguém, porque eu tenho amor próprio. Então, pera lá, eu já pedi para voltar. Então, não estou dizendo que orgulho é quando a gente, então, nem se esforça. Não, eu já me esforcei, já pedi para voltar. E agora, naturalmente, eu tenho que aceitar a decisão da outra pessoa. Eu aceito a decisão dela porque me resta outra alternativa. Eu vou querer obrigar a pessoa a voltar comigo? Então, eu me esforcei no início. Pedi, expliquei, vamos voltar, não, não. Não, a pessoa. Aí, eu tenho que me orientar, ou seja, eu tenho que ter consciência. Eu fiz, então, a minha parte. Não fiz, eu não sou orgulhoso, é. Você não foi orgulhosa. Fiz a minha parte, fui lá, o cara terminou comigo, eu fui lá ainda, pedi para voltar. Expliquei, às vezes posso explicar as razões. Não, porque a gente combina, porque isso, não sei o que. Aquelas coisas que a gente vê em termos de relacionamento. Não, não quero, não quero. Meu coração está um gelo, ou seja, não sinto mais nada. Coração está um gelo, não sinto mais. Acabou. Então, a gente aceita, porque não nos resta outra alternativa. E a gente aí, então, ao invés de pensar, eu sou orgulhosa e não vou ficar implorando. Eu não vou ficar implorando, porque eu tenho amor próprio. Você entende? É mudar o foco. É perceber que eu tenho valor em mim. Eu tenho amor comigo mesmo. E eu vou dar a volta por cima. Levanta, sacode a poeira. Entende? Porque agora eu me coloco aqui no centro da minha vida. E eu vou deixar quem me deixou. É por isso que eu não vou ficar implorando. Eu não vou ficar implorando por conta disso. Não vou ficar me rastejando. Não vou ficar correndo atrás. Não vou ficar mendigando. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Não. Já fiz isso. Agora, coloco o meu amor próprio. Não estou dizendo que isso é mágico. Ah, o André falou que colocar amor próprio, então, vou. Um passo de mágica. É processo. É passo a passo. É dia a dia. São ações que a gente empreende todos os dias. É determinação. É perseverança. São ações concretas. Como vai bloqueando de rede social. Para que eu vá me ajudando. É ação, gente. Não é passo de mágica, não. Quando eu falo de amor próprio, não é passo de mágica. Uh, tenho amor próprio. Eu tenho a força. Desce o amor próprio. Chá. Super gêmeos, ativar. Forma de amor próprio. Uh, yeah. Agora eu sou o amor próprio. Não. Não tem nada disso. Eu, né, resgatar. Esse amor que está dentro de mim. Esse amor próprio. Eu me colocar no meu devido lugar. São ações concretas. Ações práticas. Nada de magia, não. De passe de mágica. Dessas coisas. Por isso que às vezes a gente fala. Ah, eu não consigo. Entendeu? A pessoa acaba de chorar comigo, por exemplo. Fala. Eu não consigo, André. Por quê? Porque ela acabou de ficar lá duas horas naquela porcaria do perfil do outro. Da rede social. Fuçando cada coisa. Vendo onde curtiu, quem curtiu, o que não foi, o que não fez. Onde foi, quem adicionou, quem que é, quem que não é. Querendo criar perfil fake para querer saber quem que é aquela menina que ele adicionou. Porque aquela menina, não sei o que, a hora que eu cliquei no perfil dela, não dá para ver todas as publicações dela. Porque as publicações são só para amigos. Então, eu tenho que criar um perfil fake. Porque eu tenho que descobrir, eu tenho que vasculhar, eu tenho que fazer, não sei o que. É óbvio. Como fica o seu estado de espírito, então, diante de tudo isso? E depois você vai me dizer que você não consegue? Que você fica sempre depressivo, deprimido? Por quê? Porque você não tem ação. Entende? Você não tem ação. De respeito para com você. Você não se ajuda. E depois eu quero, então, que as coisas aconteçam de forma mágica. Eu quero esquecer. Olha lá. Eu quero esquecer. Aí eu quero que essa dor saia do meu peito. Plim! E eu não tenho ação. Eu quero esquecer esses sofrimentos. Eu estou lá. Na rede social. E desejando que o esquecimento venha, né? Que o anjo do esquecimento passe. E leve o meu sentimento embora. Está na hora da gente parar de acreditar em passe de mágica. Passe de mágica não existe. O que existe é suor. É determinação. Ação. Determinação. Eu determino qual vai ser a minha ação. Determina a ação. Aí as coisas começam a acontecer. Aí sim. Aí acontece. Eu sou um filósofo que trabalha com autoajuda, mais uma autoajuda voltada aos pés na realidade. Fico no mundo lá. Não. Fantasioso não. Viu? Eu até me propus a dar um presente para ele pelos anos de namoro. Como assim? Ele aceitou porque quando era presente nunca recusava mesmo. Ai meu Deus do céu, viu? Resumindo. Acabei não dando presente para ele, pois descobri que ele estava já tentando namorar alguém da cidade dele. Daí eu mandei SMS dizendo que sabia de tudo, que fosse feliz, porém sei que ofendi ele dizendo coisas maldosas, que ele ficou anos dizendo que me amava, mas sempre foi apenas sexo. Pior foi eu dizer que ele sempre me traía. Acho que sempre. Acho que sempre não, mas tentava. Porque fazia de tudo para se manter cheio de amigas. Cheguei a dizer que ele usasse Viagra com a menina. Daí disse parabéns pelo seu dedo, porque sua impot... Porque sua impotência me cansava. Nossa. Aí começa a pegar pesado, aí começa, né? Ai, aí quer dizer, olha lá, eu não aceito a decisão da outra pessoa, né? É isso. Por que eu começo a agredir verbalmente? Entende? Já que eu não posso, né? Tem gente que parte para o tapa, tem gente que não aceita a rejeição, vai lá, você não é minha, não vai ser de ninguém, atira. Mas, pelo amor de Deus, quantos casos de crime passional vai lá e mata a mulher, a ex, né? Porque eu não aceito que disse não a mim. E existe a agressão verbal. Eu quero matar através das palavras, né? Ah, parabéns pelo seu dedo, porque a sua impotência me cansava. Quer dizer, eu vou lá, mexo na ferida, né? Na virilidade do homem. Tudo porque eu fui rejeitado. Foi, você foi rejeitado. Ele não quer mais. Ponto. Assim como você tem o direito de não querer, assim como você terminou com ele antes. Você pode, ele não. A gente defende sempre o que nos é conveniente, né? A hora que se eu chego à conclusão que não dá mais, eu posso terminar. Agora, você não tem o direito de terminar comigo. Magoei ele muito, sei disso, mas hoje me encontro super bem. Ótimo, que bom. Mas passei maus bocados. Só agora que vejo seus vídeos, que percebi o quanto ele era cafajeste e ordinário, pois me manipulava direto. E você permitia. Pode ser que não enxergava. Mas não é porque não enxerga que a gente não permite. Eu gostava muito dele, sim. Mas estou tentando seguir em frente. Tomara que ele seja feliz lá, pois não estarei no banco de reserva esperando ele voltar. Nunca nós devemos estar no banco de reserva. A gente tem que sempre seguir a nossa vida. Ele está jogando, batendo, já que você usou o banco de reserva, ele está lá, não é? No time titular dele, batendo o bolão dele. A gente tem que bater o nosso bolão. Então, se de repente, se porventura, aí mais adiante, a gente voltar a jogar no mesmo campo, entendeu? Mas ninguém tem que ficar no banco de reserva, não. Enquanto vê o outro jogar. Ai, fica aqui. Não. Você está lá, jogando no seu campo, com o seu timão lá, batendo o seu balão. E eu estou aqui batendo o meu balão. Amanhã ou depois, se a gente... Vai trombar aí e vamos jogar no mesmo campo de novo. Beleza. Vamos jogar no mesmo time de novo. Aí, outra história. A cada qual seguiu jogando, fazendo o seu próprio jogo, seguindo a sua vida. Afinal, nunca me deu nada de bom, nem nunca dependi dele para nada. Ao contrário. Era eu que hospedava ele e ele não gastava em nada. Se sair, a gente ou dividia ou eu pagava integral. Tá. Isso aí nem... Não esquece. Não tem por que comentar isso aí também. Isso aí tem que dividir mesmo. E as contas... Não é homem e mulher, tem que dividir mesmo. Tá certo. André, você é um ser muito abençoado, porque você ajuda tantas pessoas. Um grande beijo e fica com Deus. Amém, minha querida. Felicidades a todos nós e bênçãos a todos nós. Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook. Curta a minha página lá no Facebook. Aqui na descrição você vai encontrar a página. É só digitar lá também André Massolini. Vai para ser André Massolini, escritor. Você vai encontrar a minha página lá no Facebook. Tem todas as descrições aqui no vídeo. Dá uma fuçada aqui. Fuce aqui em todas as seções do canal. O ponto de vista aqui no YouTube. Está dividido tudo por playlist. Então, confira todas as opções aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.